Teve confusão no Carnaval de Batatais. Ontem à noite, após o término do bloco de rua, algumas pessoas continuaram a folia na Avenida Doutor Oswaldes Catena, no centro da cidade. Os moradores acionaram a polícia por conta do som alto. Houve confronto envolvendo pedras, garrafas, e os policiais precisaram utilizar bombas para dispersar os grupos.